Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sou Rosânia do canal Zana Dicas Pet. Hoje vou falar para vocês quatro dicas caseiras preciosas de como acabar com o hábito desagradável do seu pet de comer cocô. E detalhe, super baratinho para você que não tem dinheiro, tá? Mas antes disso, me dá aquela força, se inscreve no meu canal. Meus amores, no vídeo anterior eu falei, vocês vão ver aqui no card, sobre coprofagia, o que é o nome mais chique do pet de comer cocô, o nome científico e as possíveis causas, tá? Volta lá para você tirar alguma dúvida, entender mais sobre o assunto antes de ver esse vídeo, tá? Eu falei das causas, falei das raças mais propícias, dei o nome do remédio e dei algumas dicas, tá? Aí você pode me perguntar, meu cachorro come cocô, e daí? Faz mal? Não sei. Sim, meus amores. Comer cocô faz mal sim. Porque se o seu bichinho tiver com verme ou diárdia, ele vai estar sempre se reinfestando de vermes e diárdia. É a mesma forma se ele comer o cocô de outro, tá? Vocês sabem que quanto mais cedo você descobrir esse hábito e tratar, mais fácil será de acabar. Sabia não? Fique de olhos abertos quando ele ainda é filhote, porque é mais fácil. Se você chegou do trabalho, não tem nenhum cocô no banheiro dele, se você estiver em casa, fique atento assim que ele comer, porque no máximo, a cada 30 minutos, ele fará cocô depois que ele comer. Se você pegar ele comendo, não brigue. Veja no meu vídeo anterior o que você tem que fazer. Aí vão as minhas dicas. A primeira dica é vinagre de maçã. Sim, assim que ele fizer o cocô, você tira ele do local com carinho, joga vinagre de maçã em cima do cocô sem que ele veja, tá? Aí você vai trazer ele de volta e ele vai detestar aquele cheiro, tá? Ele não vai gostar nem do cheiro e nem do gosto. Ele pode ser até que ele experimente e você não vai brigar, deixa, tá? Você vai fazer todas as minhas dicas pelo menos por duas semanas. O segundo é a pimenta. Não é indicado da pimenta para o pet, mas ele não vai querer comer. Se um não fizer efeito, você usa o outro, que eu vou te dar as quatro. O segundo é a pimenta. A pimenta faz da mesma forma. Assim que ele fizer cocô, você tira ele com todo carinho, aí joga a pimenta, uma pimenta bem forte, bem ardida, ele vai chegar lá, vai sentir, eu fiz isso uma vez, o meu já saiu espirrando, tá? Ele vai sair espirrando e se ele inventar de comer, vai arder a linguinha. Provavelmente ele não vai querer mais. Para uns faz mais efeito o vinagre, para outros faz mais efeito a pimenta. A terceira dica é, coloque semente de mamão misturada dentro da ração do seu pet. Não vai fazer mal, tá? Provavelmente ele não vai nem perceber, se for aqueles que comem bem, não vai perceber muito não. E não faz mal, tá? E o cocô vai sair com sabor horrível para eles, totalmente desagradável, tá? Eles não gostam de jeito nenhum da semente quando sai no cocô. Se eles comerem sem perceber, é ótimo, é outra dica. É, tá bom. Tá? Nesse caso de você dar a semente, é bom para você que vai trabalhar e não tem como ficar regulando as horas que ele faz cocô. Como o vinagre e a pimenta, você tem que estar regulando, tá? E a semente, você pode estar no trabalho, dar a comida pré de manhã, dar a comida à noite, coloca a semente, ele não vai perceber, se ele não perceber comer, ótimo. A outra dica de ouro é o abacaxi. Essa dica do abacaxi, gente, eu pesquisei para passar para vocês, tá? Foi uma matéria que eu vi de um veterinário chamado Edgar Gomes, que fez faculdade na UNB, tá? Mas antes de dar o abacaxi, lembre-se que antes você precisa saber se o seu pet tem alergia ao abacaxi, se o seu pet tem gastrite, também não pode, se o seu pet tem úlcera, tá? Ou algum problema de saúde que impeça você de dar o abacaxi. Eu creio que se for muito idoso também, filhotinho, não é indicado você dar o abacaxi, tá? Nenhum problema de saúde que impeça você dar o abacaxi. Tem que saber disso primeiro para você usar essa dica, tá? O abacaxi é ácido e por isso deve ser com moderação, para não fazer mal mesmo que o seu bichinho não tenha problema, tá? Então, essa é a quarta dica, você vai ter várias opções. O abacaxi vai deixar o cocô do pet totalmente desagradável, iguais as outras que eu passei para vocês. Depois de uma ou duas semanas, qualquer um deles, você vai fazer o teste, tentar resolver esse problema chato, de uma ou duas semanas, tá? E eu creio que em alguma delas vai dar certo para o seu pet. Agora vamos falar da quantidade do abacaxi, tá? Não pode dar em excesso, tem que ser moderado. Vou falar mais ou menos pelo porte do seu bichinho. Por exemplo, cães de pequeno porte, pequenininho, shih tzu, esses que são mais propensos, você vai pegar aquela rodela do abacaxi e você vai dividir ela em oito pedaços. Você vai dar um oitavo de manhã e um oitavo à noite. Geralmente dá para dividir em quatro, aí essas quatro você divide em mais quatro. Aí você vai dar um oitavo de manhã e um oitavo à noite por uma semana ou duas. Os cães de médio porte, você vai dar um quarto. Você vai dividir em quatro essa rodela de abacaxi, mais ou menos uma espessurazinha assim, e vai dar um quarto de manhã e um quarto à noite. Já os cães de grande porte, se por acaso comer cocô, você vai dar metade da rodela do abacaxi de manhã e à noite por uma a duas semanas. Tá bom? Uau! Bom, meus amores, façam uma das dicas que eu passei para vocês, que foram quatro, se vocês têm opções, de uma a duas semanas. Espero que com a semana resolva. Espero que eu tenha ajudado vocês, principalmente porque eu sei que a vida financeira de todos está um tanto abalada, depois dos últimos acontecimentos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Né? Essa pandemia e agora essa guerra. Espero que você está sendo útil com as minhas dicas, tá? Que vocês façam, que dê certo. E mais dúvidas, vocês voltam lá no outro para vocês verem sobre a coprofagia melhor, que essa aqui são só as dicas. Então, dá aquela força. Dê um joinha. Acione o sininho preto que você vai receber novos vídeos. Eu tenho várias dicas caseiras para vocês, tá? E me respondam. Seu pet já comeu cocô? Parou de comer? Tem o hábito? Você já fez alguma dessas dicas? Coloca lá o nome do seu pet, a dica que você fez, fez efeito, não fez. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá? Eu posso responder para vocês. Se eu não souber, eu vou falar com os meus amigos veterinários, mas eu tenho uma vasta experiência. Eu já ensinei essas dicas para vários clientes meus do pet shop e deu certo. Principalmente essa do vinagre e da pimenta, tá? Então, meus amores, nenhuma das minhas dicas vão impedir você de levar o seu pet no veterinário ou você quiser contratar um adestrador, vale a pena, se você tiver condições, mas como eu sei que as coisas estão difíceis, eu trouxe essas dicas para vocês hoje, tá? Beijo, lambejos, espero que não seja com coxinho de cocô. E até o próximo vídeo. Bye!